Meu nome é Cláudio Lacerda Braga, sou diretor de comunicação social da ABDB, que é a Associação Brasileira dos Deficientes Fisuais. Com base na ABDB, também represento a ABDB no Conceito de Direitos Humanos aqui em Brasília. E eu acho muito importante a questão dessa lei, porque ela é a concretização de um movimento e um trabalho muito longo. Já são mais de 10 anos de implementação e ela vem respaldar nosso segmento, dar um paro para quando houver discriminação, descumprimento de leis, para a gente poder recorrer com base nessa lei agora. Porque antes a gente não tinha, formalmente, um artifício que nos atendesse. E agora, além dessa lei, a gente pode, com base em ela, também progredir, trazer novas vantagens para o nosso segmento dos Deficientes. que tem descumprimento de todas as partes hoje em nossa sociedade, falta de acessibilidade, de respeito, falta de condições de trabalho, falta de condições para se estudar. Então, com base nisso, vai favorecer todo o grupo dos Deficientes.